Pai e filho identificados por Eleanes Andrade do nascimento de 40 anos e Tarik Bruno Catrink de 21 foram presos pela polícia militar de Paracis por suspeita de envolvimento no crime de tráfico de drogas. Ao realizar uma abordagem a três suspeitos durante patrulhamento de rotina, a guarnição obteve a informação de que um homem teria droga escondida em uma mochila em um hotel da cidade. O suspeito, identificado por Tarik, levou a polícia ao local informado, onde foi localizada a substância entorpecente aparentando ser craque e maconha. O suspeito relatou que a droga foi adquirida no município de Cacual e seu pai Eleanes teria deixado a droga em sua posse. Eleanes foi localizado em uma residência e também foi preso. Pai e filho foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia do Oeste e autuados por crime de tráfico de drogas. E aí